Jovens encontram um jogo que parece divertido a princípio, mas que rapidamente começa a se revelar um jogo amaldiçoado pelo capiroto. A partir daí, cada fase desse jogo vai colocar esses personagens jovens em uma encruzilhada em que um deles pode morrer até que todos sejam eliminados. E aí eu vou perguntar uma coisa pra você que tá assistindo esse vídeo. De qual filme eu estou falando? Talvez você saiba, obviamente, porque você veio aqui procurando um vídeo sobre Escolha ou Morra, que é o novo filme de terror da Netflix. Mas se você não soubesse sobre qual filme eu estou falando, talvez cada um de vocês responderia um filme diferente. Porque esse subgênero de jogos amaldiçoados é um subgênero bastante comum em Hollywood e que já deu, já rendeu. Principalmente porque esses filmes acabam seguindo sempre mais ou menos as mesmas regras e esse filme aqui, sobre o qual eu vou falar nesse vídeo, não subverte praticamente nenhuma delas. O jogo, no caso, se chama Cursor ou Amaldiçoador, numa tradução direta pro português. E ele é um jogo em 8 bits, naqueles códigos de programação bem antigos lá dos anos 80 e que fez com que jogos como os jogos do Atari viessem a público e se tornassem muito populares. E esse jogo, basicamente, quando você coloca uma fita, claro, né, esse é um daqueles filmes que querem fazer uma homenagem e um retorno nostálgico aos anos 80. No player, ele apresenta pra você uma escolha simples, ou seja, ah, essa menina tem que comer um bolo ou um café. E aí, dependendo do que ela escolha, uma tragédia diferente acontece e a pergunta que vem é, escolha ou morra? Se ela não escolher nenhuma das duas coisas, quem vai morrer é ela. E é nesse contexto que dois jovens, um nerd e a melhor amiga dele, por quem ele tem um crush que tá com a vida ferrada, a mãe é viciada em crack, teve uma tragédia na família, eles perderam alguém importante, é claro que isso não é spoiler, você já sabe no começo do filme, vão entrar em contato com esse jogo e, claro, que eles vão até o fim, até as últimas consequências. O filme é uma mistura de filmes parecidos, recentes principalmente, como o Nerve, que é aquele filme com a Emma Roberts, ou então o Verdade ou Desafio, que é um filme recente também, ou mesmo o Black Mirror Banders Match, que era aquele filme da série Black Mirror, e que colocava o desafio de escolher entre uma coisa e outra pra o espectador, ao invés de ir pros personagens. E dá pra dizer também que ele é inspirado naquele jogo da baleia, lembra? Que virou meio que viral alguns anos atrás, e que tinha muita gente desesperada, porque os jovens estavam jogando um jogo no qual eles tinham que fazer escolhas baseadas no que eles recebiam no celular, e aí muitos deles cometiam suicídio, faziam várias coisas absurdas. Só que o primeiro problema da premissa desse filme é que, quando a gente começa a entender o jogo, a gente percebe que os poderes deles são tão ilimitados, e que essa onipotência faz com que, não importa o que os personagens façam, sempre vai ter uma surpresa, sempre vai ter algo diferente, e algo além que o jogo é capaz de fazer, ou que o demônio, não sei, que tá por trás desse jogo é capaz de fazer, que a premissa do filme, basicamente, não tem regras. E é importante que a gente conheça as regras da premissa, que a gente conheça as regras do jogo, pra que a gente se envolva com o filme, e a gente torça pros personagens entendendo como, ou pelo menos tentando especular como eles podem sair daquilo, mas quando o jogo é muito poderoso, quando o inimigo, né, o vilão, que no caso aqui é o jogo, é muito onipotente, essa parte da experiência é perdida. E mais, quando a gente começa a conhecer algumas regras mais específicas do jogo, é claro que a gente já percebeu que é um jogo baseado em programação, que tem uma codificação que gera consequências na vida real, e aqui só um parênteses, isso seria muito legal se a gente descobrisse que não é vida real, que é uma realidade aumentada, que seria meio que o padrão de Matrix e de outros filmes também, mas eu acho que seria muito mais coerente do que o jogo conseguir controlar a realidade. Mas a gente logo vê que essa codificação é bem estúpida, por exemplo, tem uma cena lá, em que tem um cara lá dos anos 80 que tá explicando, eles veem num vídeo meio que bem parecido com Lost, eles acham a fita do cara meio que dando o gabarito do jogo, é o inventor do jogo falando, e aí ele começa a falar, não, mas cada código significa uma coisa na vida real, e aí quando eles mostram os códigos, ele tá falando, ah, esse aqui significa água, e aí o código pra água são duas ondinhas, assim, como se fosse o símbolo do signo de aquário, do zodíaco, ou seja, é óbvio que isso é água, então qualquer bebê de três anos conseguiria decodificar esse jogo, não precisava ser um hacker, não precisava ser um nerd da computação pra isso. Em alguns momentos, o filme utiliza a premissa dele pra compensar o fato de que ele não tem muito dinheiro pra efeitos visuais, por exemplo, tem um ataque de um rato, que é um rato gigante, pelo que a gente entende no roteiro, né, é uma ratazana enorme que tá atacando determinada personagem, e a gente assiste a cena inteira através da tela em 8 bits, então é até interessante, apesar de não causar um pânico muito grande, e acaba sendo, é curioso isso, até mais legal do que a gente assistir um rato gigante criado em CGI, com CGI que tenta ser verossimilhante, que tenta ser realista, e que acaba parecendo muito computadorizado mesmo, e aqui é obviamente computadorizado, a menina tá olhando pra tela em 8 bits, aquele ratinho verde, todo pixelado, correndo atrás da personagem, e acaba sendo uma opção interessante, mas é meio que a única. O filme segue vários clichês de filme de terror, de uma maneira muito óbvia, por exemplo, sempre que um filme lida com questões sobrenaturais, vai ter aquele personagem que é óbvio que ele é bastante perturbado, é uma pessoa que já tem um histórico, por exemplo, né, de questões de saúde mental, por quê? Porque aí todo mundo vai sempre falar, ah não, mas é claro, né, ninguém vai acreditar, é claro que isso não é verdade, olha só, essa daí é a louca. E tem vários personagens que tem essas características no filme, tem a mãe da menina, que tem um histórico ali, né, fumando crack, e inclusive, o filme mostra isso, de uma maneira também muito didática, pra ser legal com o filme, né, de uma maneira muito óbvia e muito rasteira. Quando a menina chega em casa, logo no começo do filme, por exemplo, ela chega em casa, já tem um rato passando no canto, pra mostrar, olha, elas moram num lugar muito ruim, aí ela entra em casa, começa a mexer nos remédios vários, então a gente fala, nossa, a mãe que tá dormindo ali no sofá, ela toma muitos remédios, ela tem algum problema, aí a câmera passa, mostra ali, né, no painel que elas guardam ali na sala, que, olha, elas vão ser despejadas, tem um aviso de despejo, ou seja, elas não pagam aluguel, ou a hipoteca, seja o que for, e aí, no canto ali, tem uma mesinha, com o cachimbo de crack vazio em cima, ou seja, em dois segundos, já resolveu, todos os problemas que essa família tem, e de uma maneira que é muito explicadinha, e muito jogada na sua cara, é um filme que não vai, em nenhum momento, investir na sutileza, é isso que eu tô querendo dizer, os personagens, não tem nenhum grande motivo, pra gente se importar com eles, as atuações também, são todas bem medianas, não tem nada que a gente, realmente torça por eles, e o filme tem como, um personagem coadjuvante, um cara que é interpretado, pelo Eddie Marson, e o Eddie Marson, que tá em duas cenas do filme, uma bem curta no começo, e uma mais longa, no final do filme, na cena de clímax, da projeção, mesmo estando tão pouco tempo, em cena, é o que o filme tem de melhor, e quando um filme, tem como seu principal destaque, um ator, que esteve na tela, por 10 minutos, isso normalmente, não é algo lisonjeiro, me digam depois aqui, se vocês gostaram, ou não gostaram do filme, se vocês concordam, ou discordam dos pontos, que eu apresentei nessa crítica, e claro, se você gostou desse vídeo, curte ele, se não gostou, dá dislike também, agora não conta mais mesmo, se inscreve no canal, se quiser participar, participa do meu grupo, exclusivo no Telegram, me segue no Instagram, eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau.